Esta é uma singela homenagem a Nossa Senhora Aparecida. São versos simples, numa prece comovida, que de joelhos eu faço à Nossa Virgem Querida, que proteja o nosso povo, ricos e pobres, de todas as religiões, de todas as classes sociais. É uma prece sentida que sai do meu coração, por essa gente que eu amo, minha gente do sertão. Dá-nos, Senhora Nossa, todo o carinho que emana do vosso santo coração. Pedi por nós nessa hora, é vosso Filho quem implora, pelo povo do sertão. Ó Virgem Aparecida, dai a fé, maior fervor. Curai os que estão enfermos, dai mais luz ao pecador. Consolai os que, aflitos, desesperam o coração. Protegei os que têm frio, que têm fome e solidão. Dai, Senhora Aparecida, paciência aos incuráveis. Perdoai os miseráveis, aqueles que não têm fé. Ó Virgem Santa, me ouvi. Protegei os seus destinos, livrai os tãs desatinos, que o sofrimento trouxer. Engrandecei os humildes, exaltando o seu valor. Fazei dos pobres mais ricos pela riqueza do amor. Ensinai aos poderosos, que a maior felicidade é fazer a caridade para um coração que tem fé. Ó Virgem dos Olhos Negros, protegei as criancinhas. Inocentes, pobrezinhas, não sabem por que que sofrem. Ó Divina Padre Avenida, estendei seu santo manto para enxugar todo o pranto daqueles que vos veneram. Pai, no Senhora Nossa, todo o carinho que emana do vosso santo coração. Pedi por nós nessa hora, é vosso Filho quem implora pelo povo do sertão. Pai, no Senhora Nossa, todo o carinho que emana do vosso santo coração. Pai, no Senhora Nossa, todo o carinho que o senhor se vê. Obrigado.